Hei, amigos! Aqui que eu falo o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Deep.io. É, meus amigos, aqui estou eu com mais um dos derivados do Trapper, que é aqui o Tree Trapper. Isso é uma atualização nova, galera, que agora apertando o C, você deixa o seu tanque girando automaticamente. E eu achei perfeito pra essa classe aqui, porque daí ele espalha bastante desses tiros dele, né? Eu não consigo proteger tanto a nave-mãe dessa forma, eu tenho que desativar aqui, ó, e ficar concentrando meu tiro em apenas um local. Mas como ele tem três bocas, ele também atira tanto pra trás ali, como vocês podem ver, ó, ele joga aqui na retaguarda e na frente também. Então, assim, eu não sei se esse tanque é defensivo, porque ele tem muitas aberturas ali, ele tem bastante falha. Ele, pra levar tiro, é fácil, fácil. Mas até agora eu tô conseguindo aqui proteger a nossa nave-mãe. Tem o Mega Trapper do outro lado, vai ser bem difícil essa partida, mas a gente aqui segue com confiança e força. Meu time aqui tá bem fraquinho, a galera não tá aproveitando o meio lá pra farmar. Então, ó, eu deixo aqui girando, galera, e ele vai espalhando o tiro em forma de círculo. E isso é muito bom, porque faz um escudo, apesar que estão conseguindo atravessar ali, né? Tem algum cara ali que eu acho que... ou é um Machine Gun, ou é um Triplete, ou... Ó, tem um Twin ali, ó, mas o Twin, ó, não consegue atravessar meus tiros, ó. Ai, caramba. Isso é muito bom. Eu coloquei aqui, galera, os atributos. Coloquei em Regen, coloquei em Reload, bastante Damage, Penetration, Bullet Speed. Porque o Bullet Speed faz com que você espalhe os tiros pra mais longe. Então é por isso que eu gosto de colocar nessa classe aqui Bullet Speed. Mas isso é opcional, você pode trocar pelo Body da Mage também, se caso tiver Buster Trapper ou Fight Trapper, não sei. Algum aí que for uma Trap que tiver aí querendo caçar os caras que são assim, tipo Trap, só tem meus Snipers. Aí você coloca em Body da Mage, que daí eles vêm pra cima de você e acabam falecendo, né? A nossa Nave Mãe parece que está seguindo para o meio, talvez esteja aí ajudando os nossos aliados a farmar ponto. Então a gente vai só protegendo ela aqui, ó, dando nossos tiros aqui pra fazer uma barreira. E olha só que legal, como a gente consegue espalhar bastante os tiros. Se algum tanque ousar em chegar perto da Nave Mãe, vai ser um caso complicado. Porque esses tiros aqui, eles podem ter essa aparência pequena, mas o cara encosta aqui, meu, é caixão em vela preta. Mas ok. E vamos lá continuar protegendo a nossa Nave Mãe aqui. Olha lá, tem um Gunner ali, né? Pelo jeito tem um Gunner. Nossa Nave Mãe está seguindo pra perto da Nave Mãe deles, que está logo abaixo ali no canto direito inferior. Está bem no mapa ali, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a setinha está pra lá. Perto da Nave Mãe temos aqui o híbrido. Temos aqui também aquela classe que eu esqueci o nome, que fica invisível e tem os tiros teleguiados. Temos aqui o Sprayer. E a gente está seguindo bem assim, está tranquilo. Mas dava pra ser melhor, né? Eu só não sei onde estão os outros tanques aí, que é o do nosso time. Mas eu estou me sentindo bem assim, conseguindo proteger a Nave Mãe. E é isso que a gente tem que fazer, proteger ela até que ela chegue perto da outra Nave Mãe. Ou então, pra ganhar fácil, faça o Mega Trapper, vai lá pra cima e dá aqueles tiros marotos dele lá. Olha só, meu, tudo em câmera lenta, que absurdo. Caramba, meu, esse lag bruto aqui. Mas tá, olha só. Está começando a se aproximar da Nave Mãe deles, está ficando perigoso. E com os tiros desse Tree Trapper aqui, o bicho vai pegar, mano. E o legal é que ele espalha bastante, né? Ele dá muito tiro por conta de ser três canos, né? Ele dá bastante tiro com esses preguinhos. Olha só, o cara ousa em tentar chegar perto da minha barreira, mano. Aqui é tipo o Gara, entendeu? O Gara da areia aqui, mano. Aqui é o Gara do Deep, Deep.io. O que aconteceu ali? Temos ali talvez um Overlord ou Overseer. Alguém jogou uns tiros teleguiados aqui, eu gostaria muito de saber. E olha só, chegamos aqui perto da Nave Mãe do inimigo. Calma que agora vai ficar um pouco tenso. A gente não pode deixar ser acertado por esses tiros porque é complicado. Mas olha só, vamos tentar diminuir os tiros da Nave Mãe deles. Para conseguir aí com que a nossa Nave Mãe acerte os tiros. E a gente vai ganhar essa, galera. Eu estou sentindo, porque não tem ninguém do time deles aqui protegendo a Nave Mãe. Eu estou conseguindo proteger aqui, nem que seja um pouquinho só. Mas eu estou conseguindo eliminar os tiros dele lá. Olha lá, está vendo? Ele está focando em mim, eu acho. Focou em mim e faleceu. Eu pensei que iria conseguir chegar a tempo, mas nosso time deu conta, galera. Então, vamos para a próxima partida. Então, beleza, galera. Estamos aqui em mais uma partida. Deixa eu colocar aqui em Bullet da Meiji. Porque parece que o meio está vazio. E a gente vai aproveitar essa oportunidade para farmar. Vamos colocar aqui em Bullet Penetration para quebrar os peitágonos com facilidade. Colocar esses três aqui em regen. Porque vai vir muito Doritos aqui. Olha só o Doritos de uns roxos. É, mas está maligno aí, meu amigo. Pode vir para cima do Godenote. Pode vir, mano. Porque aqui não tem dó, não. Então, aqui. Vamos colocar em Bullet Speed agora. E agora a gente vai farmar muito aqui. Muito XP. Aproveitar que a partida acabou de se iniciar. E a gente tem essa oportunidade, né? E tem que ser antes da galera começar a aparecer, né? Porque senão complica. Vamos colocar aqui em Reload. E depois colocar em Regen o que sobrar, né? Ok. Será que ficou full já? Não sei. Level 39 já. Eu gosto muito de mostrar para vocês a primeira classe. Porque eu já mostrei matando muita gente com a primeira classe, né? Ela é muito boa, galera. Ela parece ser simples, né? Por ser a primeira classe. Mas, meu. Ela é muito boa. Se você colocar os atributos assim, ó. Dessa forma aqui, mano. Você já está OP. Deixa eu colocar em M1 ali. Porque o nosso Reload já está full, né? Agora a gente só vai farmar mais um pouquinho aqui. Para conseguir ir para cima dos caras lá. Ou até mesmo proteger a nave mãe. Já estamos aqui level 42. Os Pentágonos aqui estão escassos, né? Mas tranquilo. Quebramos ali. Level 43. Eu já vou aqui procurar algum tanque para destruir. Porque eu gosto de upar destruindo outros tanques também. Não só caçando Pentágonos, né? Eu já poderia me transformar no Trapper. Mas o Trapper não é tão bom para você farmar ponto. Olha só o cara aqui. Olha só. Já se foi lá. O The Iron Golem. Faleceu. Level 44. Agora a gente vai para o level 45. Vamos upar level 45, meus amigos. Então, ok. Em questão de defesa, esse tanque aqui é muito fraco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar perto da nave mãe lá. Porque ela está levando tiro. E isso não é bom. Porque ele já está com 4.5 de HP, meu. O time azul está se juntando aqui para acabar com a nossa nave mãe. Então, a gente não pode deixar isso. Vamos ficar perto dela para ela se regenerar. Daí, quando ela estiver preparada, a gente vai lá para cima da nave mãe azul, né? Então, vamos ficar aqui só protegendo ela. E olha só que bonito, galera. O que esse tanque faz? Olha só. Cria um círculo aqui, né? É como se fosse um escudo. A nave mãe fica me empurrando ali, ó. E a gente vai atirando e criando escudo. Vamos ficar aqui perto dela até ela conseguir se regenerar totalmente. Beleza. Aí, conseguiu se regenerar. Agora, a gente vai para cima lá dos caras. Apesar que parece que a nave mãe ali deu PT. Acho que faleceu ali. Alguém que estava controlando a nossa nave mãe foi para Terabit, eu acho. Porque não há sinal de movimento nenhum na nossa nave mãe. E eu acho que ele foi abduzido por algum alienígena chamado Bilou. Então, temos que ficar protegendo ela aqui até aparecer a outra nave mãe lá. E começar a guerra civil aqui no Deep Potioh. Se eu for lá para cima, eu tenho quase certeza que vai falecer esse tanque aqui. Porque ele é bem fraco. Ele não tem resistência. Eu não vi nada além de defensivo nesse tanque. Porque se você for para cima dos caras, vai ser difícil você acertar esses tiros. Por conta de ser três canos assim para cada canto. Não é tipo tão reto. E olha só ali, galera. O Gunner Trapper. Esse daqui eu acho que deve ser bom aqui para PVP, né? Olha só. Ele dá os dois tirinhos ali e ele tem um outro cano grande. Agora eu estou confuso. Qual que é a frente dele ali? Será que a frente dele é onde dá os tirinhos? Ou será que a frente dele é onde dá o tiro grande ali, que é o prego no caso, né? Eu só vou descobrir isso quando eu for jogar com ele. Então, estou bem ansioso para ver como que é esse tanque. Eu estou achando que ele é mais ofensivo. Por conta dos tirinhos ali, né? Do Gunner. Mas eu vou deixar essa curiosidade se transformar em ansiedade para querer jogar ele. Estou muito afim de jogar com ele. Então, em breve teremos aí o vídeo dele, galera. Então, vamos lá. Vamos para cima. Vamos começar a ir para cima assim. Começar a avançar um pouco aqui, espalhando o nosso tiro. Para não deixar os inimigos se aproximarem. E se vocês perceberem, tem dois caras aqui que estão me acompanhando. Junto com meus tiros, né? Eles estão aproveitando meus tiros talvez para se proteger. Eu não sei. Mas olha só que da hora. O quanto espalha, né? Os tiros aqui com esse tanque. É muito legal, galera. Mas é muito legal para ficar na defensiva. E se esse Overlord aqui me seguir... Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver se ele vai entender a minha linguagem. Aí, galera. A nave-mãe deles está próxima. Aparece, hein? Olha só. A nave-mãe deles está próxima da nossa. Vamos aqui proteger os nossos aliados. Vem. Passa por aqui, amigão. Isso. Boa. Bem pensado. Passa no meio dos meus tiros. Que daí o tiro da nave-mãe não atravessa. Não, Overlord. Vem para cá, amigão. O tiro da nave-mãe não é tão forte quanto os meus tiros. Olha. Olha o protegendo o cara aqui. Olha o protegendo o cara. Que da hora. Quebrei todos os tiros da nave-mãe aqui. É, amigão. Você me deve uma. Então, vem comigo, galera. Vamos derrotar essa nave-mãe. Porque o negócio aqui está insano, mano. A gente precisa quebrar a nave-mãe. Precisamos quebrar os tiros da nave-mãe para que a nossa nave-mãe venha com os tiros dela. Porque é mais forte os tiros dela, né? Por ela ser level muito maior do que nós. E não temos aqui um Mega Trapper, que no caso seria um Mega Anti-Nave-mãe. Porque ele é muito bom contra a nave-mãe. E olha só, quebrando os tiros aqui da nave-mãe. Se vocês perceberem, a gente vai vencer essa daqui, meus amigos. Ih, tem um Sniper ali. Não. É uma primeira classe. Nossa, um Mega Trapper ali. Ferrou, meu. Vamos, galera. Vem comigo. Vem comigo. Atira nele. Atira nele. Bora, bora, bora que está competindo. Não, não está competindo nada. Nossa nave-mãe aqui está destruindo, mano. Olha só. Duas Beyblades ali se enfrentando. Vamos lá, galera. Que a gente... Oxi. Puta, ele passou... What the fuck? Galera, a gente vai ter que agir muito rápido. Colocar movimento speed. Colocar aqui em body damage. Meiji, colocar aqui em reload e também em HP. Vamos para cima, galera. Vamos para cima, galera. Toma. Eita, peraí, peraí, peraí. Toma, xablau. Xablauzeira. Xablauzeira. Vamos continuar se movimentando rápido, galera. Vou colocar aqui em body damage. Parece que conseguimos ganhar essa partida também, galera. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E é como eu falei para vocês. Esse tank aqui, ele é defensivo. Ao analisar esse vídeo, vocês perceberam aí que para avançar em um ataque, esse tank não é tão bom. Ele tem muitas fraquezas, ele tem muitas aberturas. E para acertar tiro nele é bem fácil. Então, no próximo episódio, iremos ver o Gunner Trapper. Para ver se ele é ofensivo ou defensivo. Então, aguarde aí, galera. E se vocês gostaram desse episódio, largue o gostei para dar aquela força. Agradeço a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um abraço. E falou! E falou!